Gente, esses dias aí nós soltamos um vídeo perguntando qual a próxima fruta que o Noah deveria comer, né? Já segui a dica de vocês aí, ó. Comprei o abacate, comprei a melancia, comprei o kiwi, laranja e comprei até o maracujá. Já aproveitei também, já que ele vai provar frutas novas, vai provar legumes novos também, ó. Comprei a mandioquinha, comprei inhame, batata doce ele já comeu, mas eu comprei de novo. Comprei couve-flor e brócolis. Agora eu vou cozinhar o feijão dele e já vou cozinhar alguns legumes, deixar pronto pra me adiantar aí no dia, né? Vou congelar e deixar. E a hora que a gente for dar a fruta, a frutinha da manhã ele já comeu. A da tarde, a hora que a gente for dar, a gente grava a reação dele pra vocês. E aí